Companheiros e companheiras, meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro de Minas está perdendo por Pouso Alegre. Ou seja, o Cruzeiro está triste e o Pouso está alegre. Essa é mais um pensamento do Presidente Gula. Eu sou um filósofo e vou ficando por aqui. Depois, mais conselhos e sabedoria do Presidente Gula. Um abraço para vocês e boa sorte.